Você não tem noção, a gente sofremos muito com a Vasa Jato, muitas ameaças de morte, andando com segurança armada, não podemos sentar num bar na rua, sentar com três seguranças na rua para poder ir com meus amigos. Eu fui privado, saciado da minha própria liberdade. O Glenn, com as histórias e as matérias dele, conseguiu fazer o Lula sair da prisão e aí agora tem um montão de petista que fica atacando ele, fica me atacando por posições que a gente tem divergências em votação no Congresso. Sabe, assim, as pessoas parecem que estão fora da realidade. Isso é um culto. Isso é um culto. Eu fundei o Intercê-Brasil em 2016 porque estava completamente contra o impeachment da Dilma. Depois disso, eu quase fui para a prisão para fazer reportagem mostrando que a condenação do Lula era injusta. Em 2021, de repente, eu tinha uma opinião que o monarque deveria ter liberdade de expressão, mesmo sendo narcista, como ele é, e, de repente, eu sou o inimigo do PT. A mesma pessoa que tem Lula livre, Lula 2022, no Biografia, que eles podem votar agora por causa da nossa reportagem, agora está me chamando o tempo todo, o narcista, fascista, inimigo do povo brasileiro, tudo isso, porque eu tenho uma divergência hoje, eu tenho uma divergência. Porque arriscou, ele está indo para a cadeia. Nós fomos ameaçados, nossos filhos foram ameaçados, sabe, dando segurança até hoje. Ou seja, não importa quem você é, o que você fez pela esquerda, a luta que você, o sacrifício que você fez, se você tiver uma opinião própria... Exatamente. Isso é como uma religião, um culto. E um movimento, assim, eu acho que o problema agora com o PT é que Lula, independentemente do que você ache sobre ele como um homem, como um presidente, se ele era corrupto ou não, não pude negar que ele tem talento política única. É, isso é verdade, isso é verdade. Ele é o cara mais carismático. Ele é muito mais talentoso que o Bolsonaro. Ah, claro, não. Muito mais. Meu cachorro é mais talentoso que o Bolsonaro. Não, não, não. Acho que dos 36 deve ter um que é menos. Bolsonaro... Não, eu confio nos meus cachorros piamente. Bolsonaro tem uma certa forma de talento como demogago. Ele ganhou por causa disso. Não, ele tem um carisma... Mas o Lula é único. Ele é populista. Como força política. Ele não tem talento. Ele é populista e utilizou o movimento que acontecia de ruptura da política no Brasil. Mas é um tipo de competência política. Não, 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 é, pra mim... Mas só para falar aqui. Tá, tá. Ok, tudo bem. O Lula está liderando todas as pesquisas, porque ele é Lula. Vamos ver daqui a seis meses. Quando... Quando tiver os candidatos fortalecidos. Quando o João Santana e todo mundo está lembrando o país, tudo que aconteceu com o Mancalau e tudo isso, vamos ver se ele está liderando com essa margem. Vamos ver. Mas por enquanto ele está... Esse João Santana deve ter ficado puto, né, mano? Então o PT tem muito confiança. Oh, está acima do mundo. Mas mesmo se Lula ganhar, e o PT não tem uma maioria, como eles nunca tinham, por causa disso, criar uma aliança com Michel Temer e Eduardo Cunha e PMDB e todos os bandidos, eles não podem fazer nada. Então, essa mentalidade que qualquer pessoa que tem uma divergência de nós, nós vamos expulsar e nós vamos declarar nosso inimigo. Talvez Lula vai ganhar mesmo assim, porque ele é Lula, mas esse movimento não vai ganhar nada.